Música Eu entrei em choque, fica sem te ver a bujada forte Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Que só de pensar eu sou antecipado Outra dor que não seja você eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Que só de pensar eu sou antecipado Outra dor que não seja você eu faço Você mexe, a barra é pesada demais O meu sorriso tira férias E o coração fica naquela Para, não para, eu entrei em choque Fica sem te ver a bujada forte Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Que só de pensar eu sou antecipado Outra dor que não seja você eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Que só de pensar eu sou antecipado Outra dor que não seja você eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim, mas o meu caso é mais grave Que só de pensar eu sou antecipado Outra dor que não seja você eu faço Outra dor que não seja você eu faço Outra dor que não seja você eu faço Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes em você E me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é nem o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes em você E me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar, eu vou gostar E se eu gostar, é nem o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou você lida desse jeito Quem mandou conhece meu gosto muito bem Chega, não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Eu não tô nem me reconecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Nutrifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te letrando Na minha vida uma ou outra Olhe um status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Eu não tô nem me reconecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Nutrifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te letrando Na minha vida uma ou outra Olhe um status que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estados que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Estados que eu não queria Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Por que tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Ei, será que você não consegue ser fiel? Tá falando comigo dentro de um papel Enganando ele como me enganou Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute lá de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? Que a sua cabeça só pensa em traição? E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar valor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo por mim Não dá certo por ninguém Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo por mim Não dá certo por ninguém Pedro Cipias de Aracati Não vai ser dessa vez Que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração? Que a sua cabeça só pensa em traição? E me traiu com ele Quer trair ele comigo Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo por mim Não dá certo por ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo por mim Não dá certo por ninguém Não dá certo por ninguém Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Medidos pra ser infiel Contentava eu vendo o TT em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu ganhei cada segundo Duas leis no quarto, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Sou rei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato com teu nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Muitivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite no motel Eu me arrumei e te encontrei naquele poço Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Mas dois no quarto o rádio vem baixo do fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela Fiquei com o coração desprevenido Sou rei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama Não me ama, não Depois das nove horas você some Estava o meu contato com o nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Aqui é a cama Fiquei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama, não me ama Depois das nove horas você Estava o meu contato com o nome Acima de suspeitas Pra ninguém desconfiar Grapeita Pra ninguém desconfiar Ya foi Venta Que estivesse tidal Aqui Eu tentei entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já vou de mais vezes ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, investe o papel Eu deixo de ser vítima pra virar réu Desculpa, não é minha culpa Coração, me apanhou demais Agora só machuca Desculpa, não é minha culpa Coração, me apanhou demais Agora só machuca Coração, me apanhou demais Eu tentei entregar pra você sem pensar Mas tenho um coração machucado Que já vou de mais vezes ser amado Eu sei não é sua culpa, é culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo, começa a dar errado Com o pé atrás, investe o papel Eu deixo de ser vítima Desculpa, não é minha culpa Desculpa, não é minha culpa Coração, me apanhou demais Agora só machuca Agora só machuca Pedro Cidês, de Aracati Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Em cima doei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Em cima doei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Se você quiser voltar Você sabe o meu interesse Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita, pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrer nós aprendemos E o orgulho que era tanto Hoje é tão menos Já tentamos sozinhos E com outras pessoas não adiantou Seu olhar tá dizendo que sim Amor, eu vou Vou correndo pros seus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Em cima doei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Vou correndo pros seus braços Já passei por quase tudo E tudo estava me acabando Em cima doei você Sofri em dobro Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo Mas prometo nunca te perder de novo